Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje vamos à nossa aula de geografia, vamos falar sobre o ser humano e a água. As páginas são 168 até 174. Vamos lá? Então, vamos falar sobre o equilíbrio ecológico. Nós sabemos que o equilíbrio ecológico tem sofrido muitos impactos, por causa do aumento e da ocupação humana. E aí, com tudo isso, sofre diversos problemas no nosso ecossistema, acontecem. E aí, tudo isso também acaba acontecendo porque o ser humano não consegue se instalar no local sem prejudicar o meio ambiente e os outros seres vivos que vivem nele. O grande desafio atualmente da nossa sociedade é desenvolver a tecnologia e manter o equilíbrio da natureza, né? Por causa de que cada vez mais faltam os recursos naturais. Cada vez é maior essa falta dos recursos naturais, né? Devido a esse grande problema do desequilíbrio ecológico, que acaba destruindo a fauna, a flora e trazendo grandes problemas para a nossa, até para a nossa saúde mesmo, né? E aí, aparecem o efeito estufa, problemas na camada de ozônio, então, são vários os problemas ambientais que ocorrem devido a essa falta do equilíbrio ecológico. Mas, né, apesar de tudo isso, ainda existem pessoas que estão tentando, né, propor formas de viver sem prejudicar o meio ambiente, que é o caso, né, do desenvolvimento sustentável, que é onde o ser humano, né, convive em harmonia com o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é um conceito elaborado para fazer referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais, né? Preservar os nossos recursos naturais, as nossas florestas, os nossos rios. E entende-se, né, por esse desenvolvimento, a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem promover a disponibilidade desses elementos, sem comprometer, na verdade, né, a disponibilidade desses elementos para gerações futuras, né, saber usar com consciência, né, sem comprometer gerações futuras, que também poderão desfrutar desses recursos. Não é mesmo? E aí, né, isso significa adotar um padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-primas extraídas da natureza de modo a não afetar o futuro da humanidade, aliando o desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental muito importante, né? Ainda mais atualmente, onde temos ouvido tanto destru... Temos visto, né, temos visto na televisão tantas notícias, né, dessa degradação, dessa destruição no meio ambiente. Temos aí, né, um reflorestamento, né, é uma boa ideia, né, para essa... para contribuir, né, com o desenvolvimento sustentável, né? Fontes de energia renováveis, né, utilizar essas fontes de energias renováveis é um excelente exemplo de desenvolvimento sustentável. Então, são exemplos de desenvolvimento sustentáveis que não vão agredir o nosso meio ambiente. Porque se o meio ambiente sofre, nós também vamos sofrer, não é verdade? E aí, né, ocorrendo toda essa degradação dos ecossistemas. A degradação ambiental é a deterioração do meio ambiente através de esgotamento dos recursos, né? Vão ser extintos, tais como a água, o ar, o solo, a destruição de ecossistema e a extinção da vida selvagem. Então, toda essa degradação, essa destruição ambiental, né, acaba por destruir a vida na Terra, né? Animais, vegetais, né? E é assim que é causando grandes problemas para a nossa sobrevivência na Terra. Um grande problema, problema que temos atualmente também, é a poluição dos cursos de água e dos oceanos. Nós sabemos, né, que a água é o líquido mais precioso da Terra e que ele é essencial para todos os seres vivos. No nosso planeta, a água salgada existe em maior quantidade, né? Nós encontramos essa água salgada nos mares e nos oceanos. Já a água doce, né, é encontrada em menor quantidade, nas nascentes, nos rios, nos lagos e nas geleiras. E aí, quando a gente fala em poluição, né, poluir significa torná-la imprópria para o consumo, poluir a água, né, ela vai ficar imprópria para o nosso consumo. A poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, né, contaminação. ou deposição de rejeitos na água dos rios. Jogar algum tipo de substância nos rios, nos lagos, nos córregos, nascentes, além de mares e oceanos. E aí, dessa forma, o aumento da poluição das cidades gera uma maior carga de poluentes para o leito dos rios que cortam essas áreas urbanas, né, já que a população, né, começa a jogar lixos, rejeitos, né, esgoto, tudo nas águas, nos rios, mares e oceanos. E essa água, né, pode ser contaminada pelo lançamento de esgotos, o acúmulo de lixo, resíduos tóxicos, né, jogados pelas fábricas, são todos lançados nos rios e nos mares. Até mesmo os produtos tóxicos, né, utilizados pelos agricultores, os agrotóxicos, né, que ajudam, contribuem para a poluição das águas. Outro tipo de poluição, também, né, que prejudica bastante o meio ambiente são as marés negras, que são causadas pelo derramamento de petróleo, né, por um petroleiro, né, geralmente causado por acidentes. E aí, esse petróleo, né, vai se alastrando, vem flutuando sobre as águas, formando extensas manchas negras. Por isso que recebe o nome de marés negras. E causam, né, causando severos danos à fauna e à flora marinha. Como a gente pode ver aqui, né, o animal completamente coberto por petróleo, né, são acidentes que, né, muitas das vezes não conseguem nem reverter e acaba destruindo toda a vida existente, toda a vida marinha. Ok? E aí, né, nós podemos ter algumas atitudes para evitar essa poluição das águas. Ok? Vamos ver algumas atitudes que podemos ter. Não descarte o óleo de cozinha no ralo. guarde o produto em uma garrafa e entregue para uma cooperativa para que possa ser transformada em sabão. Existem algumas cooperativas, né, que recolhem esse óleo para que ele possa ser reutilizado, né? Porque quando a gente joga no ralo da cozinha, esse óleo vai parar no esgoto e no esgoto vai acabar indo para os mares, né, em lugares que não recebem o tratamento. E aí podemos, né, reutilizar. É uma boa ideia. Jogue o lixo sempre em local adequado e amarre bem os sacos antes de pôr na lixeira. Não jogue nenhum tipo de material como sacolinhas plásticas e embalagens em rios, lagos e mares. Muito importante. Ainda mais quando nós vamos à praia, né? Não deixar o nosso lixinho lá na areia da praia, não. Temos que recolher e colocá-lo em sacos plásticos e colocar na lixeira. Porque a onda acaba vindo e jogando, levando todo esse lixo para o mar. E aí vai contribuir com essa poluição. Não descarte medicamentos ou outros materiais no vaso sanitário. Algumas farmácias fazem a coleta de remédios vencidos. Então esses remédios também vão acabar parando nos rios e mares e contaminando as nossas águas. Reduzam o desperdício de água fechando as torneiras ao escovar os dentes, o chuveiro durante o banho entre outros. Então economizar também a água é muito importante, né? Para que ela não venha a acabar. E evitar a erosão do solo promovendo a cobertura vegetal nos locais com essa tendência. Use menos produtos químicos para limpar a casa. e opte por produtos biodegradáveis, né? Que não vão agredir o nosso meio ambiente. Ok? São pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Não é mesmo? E assim chegamos ao fim da nossa aula de geografia. Lembrando que é importante que façam a leitura de todas as páginas e realizem as atividades da página 172 até a 174. Ok? Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.